Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química falando sobre a estequiometria. O oxigênio pode ser obtido em laboratório pelo aquecimento do clorato de potássio, conforme a equação abaixo representada. Essa equação química já está balanceada, você vai ter o seu clorato de potássio, formando o cloreto de potássio, mais o gás oxigênio. A massa em gramas aproximada de oxigênio, que é produzida pela decomposição de 24,5 gramas do KClO3, é de quanto? Aí temos aqui as nossas alternativas. Bom, pessoal, nesse caso a gente vai fazer aqui uma estequiometria massa-massa, onde a gente vai relacionar a massa que a gente tem aqui desse nosso clorato com a massa de oxigênio que vai ser produzida a partir deste clorato, tá bom? Para você fazer esse tipo de estequiometria, você tem que fazer o cálculo da massa molar dos dois que estão aqui, que você vai relacionar na sua estequiometria, tá? Então você vai pegar o KClO3 e você vai pegar o O2 do outro lado aqui. Os dois eu vou calcular a massa molar. Como que eu faço esse cálculo? É bem simples, você separa os elementos, você tem aqui o potássio, o cloro e o oxigênio, e aí você vai pegar as massas atômicas deles. Qual que é a massa atômica que você tem do potássio, do cloro e do oxigênio? Aí do outro lado você só tem o oxigênio, né? Qual que é a massa atômica do oxigênio? Para você saber essas massas, você vai até uma tabela periódica. Eu vou abrir aqui uma tabela para a gente fazer essa consulta. E essa tabela aqui já está até aberta nos elementos, ó. A gente tem o potássio, temos aqui o cloro, temos aqui o oxigênio. Eu deveria estar fazendo um outro exercício e utilizei os mesmos elementos para fazer o cálculo de massa molar. Olha só, então a massa do cloro é 39, desculpa, do potássio é 39, do cloro é 35,5 e do oxigênio é 15,999, que eu vou arredondar para 16. Voltando aqui para a nossa questão, para o nosso exercício, a gente vai colocar então as massas deles. 39, 35,45, mas eu vou arredondar aqui, 35,5 e aqui é 16. Você vai multiplicar a massa do oxigênio por 3, porque ele aparece 3 vezes aqui dentro da nossa molécula, tá? Os outros dois, eles aparecem uma única vez. Não tem nada na frente deles, significa que existe um número 1 implícito aí. Quando existe um número 1 implícito, você não precisa multiplicar, tá? Se vai multiplicar por 1, vai dar na mesma. 16 vezes 3 é igual a 48. Aí você vai somar esse 48 mais o 35,5 e depois você vai somar esse valor com o 39, tá bom? Vai dar 122,5. 122,5 gramas por mol é a massa molar que a gente tem do KClO3. Já para o oxigênio, a massa de um átomo de oxigênio é 16. Vezes 2, porque ele aparece duas vezes na molécula, vai dar 32. Então, você tem 32 gramas por mol de oxigênio. Essa é a massa molar dele, tá? Eu vou pegar essa equação química aqui de cima e vou representar ela aqui embaixo para a gente ter mais espaço para fazer nossos cálculos, tá? KClO3, ele vai se decompor, vai produzir 2 de KCl, mais 3 de O2. Esse número que a gente tem aqui na frente pode ser interpretado como sendo um número de mols, tá? 2 mols de KClO3 formam 2 mols de KCl, mais 3 mols de oxigênio. A massa do oxigênio, por exemplo, é 32 gramas por mol. Só que eu não tenho 1 mol, eu tenho 3 mols. Então, você vai pegar esses 3 mols e multiplicar por 31 gramas, que vai dar 96 gramas de oxigênio, tá? Você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui para o oxigênio lá no KClO3. Você tem uma massa aqui, ó, que é de 122,5 gramas, certo? Você vai multiplicar essa massa por 2, porque você tem 2 mols no KClO3. O que vai dar para a gente 200, é 122,5 multiplicado por 2, vai dar 245, né? 245 gramas de KClO3. Com 245 gramas do KClO3, eu vou formar 96 gramas só de oxigênio. Agora, com 24,5 gramas de KClO3, quanto que eu vou formar em massa, em gramas, né, de oxigênio? Para a gente descobrir isso, é só fazer uma regra de 3. Tem uma forma fácil de você perceber que é o seguinte. Daqui para cá, eu dividi o valor por 10, porque eu só movimentei a vírgula que estava aqui depois do 5, para depois do 4, né? Entre o 4 e o 5 ficou aqui a vírgula. Então, se você só movimentou uma vírgula, uma casinha para a esquerda, você pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai dar 9,6 o valor desse seu X. Porque é só você pegar o 96 e dividir por 10 também, que vai dar o valor, a proporção, ela vai se manter e você vai encontrar o valor do X. Ah, professor, mas se eu não quiser fazer assim, né? Assim, você já sabe que vai dar a resposta 9,6 gramas de oxigênio. Ah, se você não quiser fazer assim, você pode fazer a regra de 3 mesmo. Tá na mesma, tá? X vai multiplicar por 245. Aqui já está certa a resposta, mas eu vou fazer pela regra de 3 aqui embaixo. É igual a 24,5 multiplicado por 96. X vezes 245 vai dar 245 multiplicado por X. E 24,5 multiplicado por 96 vai ser igual a 2.352. O 245 está multiplicando por X vai passar dividindo do outro lado da equação. Aí você vai ter 2.352 dividido por 245. X vai ser igual aí para a gente, o mesmo resultado, né? 9,6 gramas de oxigênio. Então, essa é a massa de oxigênio que vai ser produzida a partir daquelas 24,5 gramas de KClO3. É isso que a questão queria. Você não pode esquecer de fazer a multiplicação das massas molares que você tem aqui pelo número de mols, o coeficiente estequiométrico que você tem aqui na frente, a mesma coisa que para o oxigênio. Vocês observem que como a gente não queria saber nada do KClO3, do KCl, a gente só ignorou ele. E a gente fez a relação massa-massa com os dois que a questão pedia para a gente fazer. Porque a questão veio aqui e pergunta. A massa em gramas aproximada de oxigênio. Então, você sabe que ele quer saber uma massa de oxigênio, tudo bem? Aí, produzida pela decomposição e ele me dá uma massa de KClO3. Então, você entende que isso é uma estequiometria massa-massa. Você vai relacionar a massa de um que você sabe com a do outro que você não sabe. Faz uma regra de 3 e descobre que a alternativa correta é a letra A. Beleza? Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E se gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau! Tchau! Tchau!